Volta com Canção Nova Notícias para falar da conta de energia que volta a ter bandeira amarela no mês de novembro. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Pois é, mas mesmo com a conta mais barata, é bom continuar economizando energia em casa. Os últimos cinco meses foram difíceis para o consumidor brasileiro que estava pagando mais caro pela energia desde que o patamar 2 da bandeira tarifária vermelha foi acionado. O salário não aumentou, tudo aumentou nesse momento. E a conta de luz foi uma das mais que aumentou. Eu pagava R$ 136, passei a pagar R$ 447. Na prática, a mudança da bandeira significou a cobrança de R$ 5 a cada 100 kWh, um sinal de que gerar energia estava mais caro. Quando você tem uma bandeira tarifária, a ANEL está informando que nós estaremos gerando com um custo maior. Isso é, usando combustível para gerar através das termoelétricas. Por que isso? Porque nós estamos num regime pluviométrico deficitário. Isso significa chovendo menos. A boa notícia é que a partir de novembro a bandeira tarifária mudará para a amarela e o consumidor pagará R$ 1 a cada 100 kWh. Mesmo assim, é preciso atenção. Com a mudança da bandeira tarifária de vermelha para a amarela, a conta de luz deve pesar menos no bolso do consumidor. O que não significa que o sinal está verde para um consumo de energia sem consciência. Adquirindo uma lâmpada LED ao invés de uma lâmpada incandescente ou halógena, é você adquirindo um chuveiro de menor potência, é não colocar panela quente dentro da geladeira e você tomar um banho mais rápido. Quando o assunto é a energia, o nome de dona Isabel poderia ser mudado facilmente para economia. É que na casa dela o gasto de energia é tão pequeno que quase sempre a distribuidora de energia manda a conta sem o código de barras. Eu pago de dois em dois meses. Mesmo, já tem um bom tempo que isso acontece. O segredo de tanta economia está antes de tudo na consciência, de perceber que dá para economizar em pequenas atitudes no dia a dia. Tudo aqui é desligado, solta a geladeira que fica, a única tomada que fica ligada. Não precisa ser demorado para ser um bom banho, né? A gente tem que procurar deixar o dinheiro para se alimentar, para não faltar uma fruta, não faltar alimento. E luz é só de noite, mesmo assim, no cômodo que tiver alguém, porque se não tiver, está tudo apagado. Vamos lá.